A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. O cartório eleitoral de TAPES informa que os eleitores da cidade ainda não precisam fazer o recadastramento biométrico. Os prazos que já se encerraram eram para os municípios de Sentinela do Sul e Serro Grande do Sul. Apenas os eleitores que agendaram o recadastramento ainda estão vindo ao cartório eleitoral para fazer a biometria. Segundo o chefe do cartório, José Pedroso, o Tribunal Superior Eleitoral ainda não divulgou os prazos para o município de TAPES e quando houver a necessidade, os eleitores serão informados pelos meios de comunicação da cidade e do Estado. Por isso, não há necessidade dos tapenses se dirigirem ao cartório para o recadastramento biométrico. Super estrutura, pista de LED e os melhores DJs em uma noite sensacional.